O circo nasceu com o mundo Com o mundo nasceu palhaço É um barracão de lona Erguido em cabos de aço Saltador e trapezistas Fruto do mesmo barraço Conheço o mundo do circo Platéia, um ressalvo eu faço Artista, família unida No picadeiro da vida Também tem o seu fracasso O palhaço que é O palhaço que eu friso É o rei do sorriso Salve os palhaços por este Brasil Afora minha gente Salve o gostosinho, o carequinho, o parafuso O carrafiche e outros cantos Palma para eles O palhaço é o mastarel Que firma o circo na praça A frequência das plateias Depende da sua graça No coração do palhaço No coração do palhaço Às vezes mora uma farsa Mas com a cara pintada Despercebido ele passa Palhaço também é gente Seu coração também sente A dor de alguma desgraça O palhaço que é Ela é grande mulher O palhaço que é o friso É o rei do sorriso Cada palhaço é uma história Delistrar do coração Contar todas menos essa No decorrer da função Para mim particular Alguns faz revelação Pois eu conheço um palhaço Que estimo como um irmão Sua história me entristece Só no picadeiro esquece Pra sorrir a multidão O palhaço que é É ladrão de mulher O palhaço que é o friso É o rei do sorriso Palhaço circo é teu mundo O oratório é o camarim A tua história é família Tu já contasse pra mim Tua filha tem vergonha De te ver pintado assim Um dia ela te compreende Verá que orgulho é ruim Tu é o rei do globo da morte Deus que te dê muita sorte Até a vida ter fim O palhaço que é É ladrão de mulher O palhaço que é o friso É o rei do sorriso Hoje tem marmelada É esse senhor Hoje tem goiáada É esse senhor O palhaço que é É ladrão de mulher O palhaço que é É ladrão de mulher O palhaço que é O palhaço que é